A reunião proposta pela Comissão de Segurança da Câmara Municipal reuniu todas as forças de segurança do município, além da Citalum, empresa responsável pela modernização do sistema de videomonitoramento do município. O momento foi de debater estratégias e de como melhor prestar o serviço aos caxienses no campo da segurança pública. A Comissão de Segurança do município, eu como presidente, a gente veio a provocar ao Executivo uma reunião com todas as forças de segurança, as corporações no geral, para que a gente possa aqui discutir ações, melhoramentos. Essa reunião de hoje é uma reunião de grande importância, até porque vai se formar uma grande parceria entre polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária, polícia federal, para fazer com que a nossa segurança volta a ser uma segurança melhor. Hoje a gente está tendo a oportunidade aqui na Prefeitura Municipal de debater com demais membros de outras forças de segurança, debater com o município e outras autoridades públicas, formas de otimizar aqui a prestação do serviço da segurança pública em Caxias. Nós trabalhamos aqui de forma unida, tendo o mesmo pensamento, estamos agora aqui para uma reunião que vai se tratar aqui sobre o vínculo de monitoramento, nós vamos discutir aqui as localidades onde poderá ter essa ampliação e discutir um pouco de segurança pública aqui nesse encontro. Quando os órgãos se unem, se somam forças e essas forças somadas, juntas, você consegue um resultado muito melhor. Atualmente, uma das ferramentas utilizadas no auxílio às forças de segurança em Caxias é o vídeo monitoramento, que agora está recebendo um grande investimento público municipal. Está sendo totalmente revitalizado e modernizado. O sistema vai ganhar mais 10 novas câmeras, chegando a 40 no total, sendo expandido para os residenciais Vila Paraíso e Eugênio Coutinho. Desde que iniciamos nessa nova fase do vídeo monitoramento, a gente tem melhorado a estrutura de transmissão de dados, melhorado os equipamentos, trazendo equipamentos mais robustos, até para suportar as novas tecnologias que serão aplicadas. Então, tudo isso para facilitar a vida de quem vai operar, assim como também facilitar o trabalho das forças de segurança. Sim, o vídeo monitoramento, desde que foi implantado na cidade de Caxias, deu, assim, respostas excelentes, né? E essa junção das forças de segurança, com certeza, só vem a melhorar a segurança na cidade de Caxias, né? Porque isso é o nosso intuito dessa reunião de hoje, né? Criar mecanismos que venham a facilitar a articulação entre as forças de segurança. Quando eu falo novo vídeo monitoramento, é justamente porque ele vem com a tecnologia avançada. Hoje nós vamos ter a empresa contratada para a questão do vídeo monitoramento, que ela vai estar explicando quais recursos são esses que vão nos ajudar em todas as forças de segurança a solucionar crimes em Caxias. Quanto mais trabalharmos em prol de uma segurança melhor, mais iremos ter possibilidade de ajudar Caxias a desenvolver. E automaticamente abrir caminho para geração de emprego e renda. Cidade segura é cidade agradável. Cidade agradável é a cidade próspera para poder receber indústria e automaticamente receber as empresas que irão gerar emprego e renda para o nosso município.